Oi gente, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal, agora eu trouxe a versão dos importados porque eu sei que vocês gostam dos importados, aqueles produtos que realmente valem a pena, né? Tem gente que mora aí do outro lado do mundo, em outros países, então vamos aqui abraçar, tentar abraçar o mundo, né? Então, gente, assim, eu sou a pessoa que eu passei a ter mais shampoos e condicionadores importados de um tempo pra cá assim, falando mais especificamente de condicionador, porque assim, vocês sabem que eu sou a louca da máscara eu gosto muito de máscara, nossa, eu idolatro máscara, esses produtos que eu mais tenho aqui em casa são máscaras, né? Mas assim, vamos lá que falar de produtos perfeitos, maravilhosos, que nasceram um por outro, as metades da laranja vamos lá começar, vou começar aqui com vocês por Dercos Kera Solutions, shampoozinho maravilhoso, gente que shampoo bom e que condicionador incrível, né? Então, gente, eu acho assim, até que o condicionador ele supera a máscara eu tô achando isso, sabia? Então, ele é muito bom, essa linha aqui, ele é voltada pra ajudar a compensar os danos associados à perda de queratina, especialmente pra que as pessoas fazem química, pra que as pessoas fazem uso de fonte de calor, tá? Então, eu acho assim, eu acho essa linha aqui impecável, shampoo, condicionador e máscara, mas essa dupla aqui super funciona se você não pode comprar a máscara e o condicionador, por exemplo, acho que eu comprei o condicionador por R$60,00, esse também aqui por R$60,00, então valeu muito a pena, os dois juntos é o preço da máscara, né? Então, acho que vale realmente muito a pena. Teve uma inscrita minha aqui, a Marina Martins, inclusive um super beijo, Marina, pra você estar sempre aqui no canal Ela perguntou assim, Milena, me indica aí, Milena, a gente já usou, assim, alguma linha para queda que encorpa o cabelo? Eu falei, não, realmente, assim, eu nunca usei, né? Com essas duas funções Então, pra vocês não se confunderem, a linha Quera Solutions não é a linha para perda capilar, não é aquela linha para queda capilar, é muito, muito, muito voltada aqui para o dano na haste capilar, tá? Então, o shampoo encorpa o cabelo, o condicionador também ao mesmo tempo nutre, tá? Mas não tem função antiqueda, o que tem função antiqueda é o outro dercos, o dercos Como é o nome dele mesmo? Meu Deus, é dercos Esqueci agora o nome, vou deixar aqui o nome pra vocês, eu tô assim, gente, esquecendo das coisas Então, realmente, essa dupla aqui, ela é maravilhosa Outra dupla, assim, que eu acho impecável, gente, pra mim, é a melhor dupla de shampoo e condicionador da Keraziz, que eu já usei na vida até agora, tá? Que é essa aqui Linha Repair, né? Então, é aquela linha bem voltada pra nutrição do cabelo Não vem aqui com a etapa de reconstrução com queratina, não A gente tá bem acostumada a ver queratina aí na Keraziz, mas aqui realmente não vem, tá? É como se fosse, assim, uma linha de manutenção mais premium, sabe? Então, é maravilhoso pro cabelo que tá muito ressecado Aquele cabelo que sofre muito aí com fonte de calor, sabe? Você que acabou de fazer uma progressiva, o cabelo, sabe? Quando você lava e seca, que fica assim, meio eriçado Às vezes acontece de ter uma queimadura, né? Então, essa linha aqui ajuda muito, muito mesmo A linha Hair Clean, que é simplesmente maravilhosa, né? É outra dupla aqui, maravilhosa, assim Que eu acho, vocês já sabem do meu amor Por essa linha, a Gênesis da Keraziz, né, gente? E o shampoo, pra mim, os dois Tanto o Hydra, quanto o outro, né? Que é um cremosinho, assim, um rosa cremoso São perfeitos, perfeitos É uma pena que agora, neste momento da minha vida grávida Eu não posso usar, porque realmente é uma linha que eu gosto muito E aí eu ganhei, né, essa miniatura aqui Meu Deus, eu não vou lembrar agora Onde foi que eu ganhei essa miniatura Mas eu sei o que eu ganhei E, assim, eu fiquei apaixonada Foi a primeira vez que eu usei um fondant da Kerastase O primeiro foi esse aqui, né? O segundo foi aquele Daquela linha lá de cabelos cacheados Esqueci o nome agora também Mas esse aqui é maravilhoso, gente Ele é um condicionador que ele vai nutrir a tua haste capilar Ele não vai no couro cabeludo, tá? Na linha Gênesis, o que trata o couro cabeludo São as ampolas É aquele tônico E os shampoos, tá? Isso aqui, realmente, os cremes Eles vêm para a haste capilar Então, você que sofre com quebra Devido a progressiva Qualquer tipo de química Que sofre também por causa de fonte de calor Então, esse produto aqui é pra você Ele é Se você não gostou da máscara Tem uma chance, assim, muito alta mesmo De você gostar do condicionador Porque ele é mais leve Ele não tem aquele efeito tão reconstitual Que muitas pessoas falam, sabe? Eu nunca senti, assim, esse efeito super reconstitual Da máscara Mas eu acho o condicionador Muito, muito, muito incrível Nossa, o cheiro é tão bom Tão bom Mesmo agora grávida É um cheiro fresco, sabe? De gengibre Cheiro fresco, assim, cítrico Ai, floral muito gostoso Então, eu gosto muito da dupla Eu poderia trazer Lembrei o nome da linha Curl Manifest, né? Sei que aqui Algumas pessoas poderiam falar Sim, mas e a Curl Manifest? Eu amo o fondant Mas eu não sou apaixonada pelo shampoo Então, realmente, o shampoo Ele não cabe aqui nesse top, sabe? O condicionador eu acho maravilhoso A máscara também Mas, realmente, não cabe nesse top o shampoo Já que esse top aqui é de shampoo E condicionador Um complemento ao outro Próximo aqui Falar de Joico, né? Monstro Recovery Esses produtos aqui Eu não lembro se eu ganhei Ou se eu comprei Não lembro agora Mas, assim, gente É uma dupla maravilhosa Maravilhosa O shampoo, realmente, ele tem Um pouquinho Uma limpezinha ali a mais, sabe? Mas ele não chega a ressecar meu cabelo Ele, realmente, é um shampoo Mais do tipo hidratante Eu não sinto que ele seja Um shampoo nutritivo Assim como a máscara é Mas, o condicionador, gente Vem pra fechar E lacrar esse tratamento Porque, gente É um condicionador maravilhoso Ele é tão maravilhoso Que eu tive a ousadia De trazer a resenha dele Então, ele é muito bom pra mim O condicionador, hoje em dia Com meu cabelo, assim, mais virgem Sabe? Não tão danificado O condicionador, ele é superior A máscara Porque, pro meu cabelo Ele se dá melhor É um dano menor Então, o condicionador Super, super Minha necessidade Então, assim É uma dupla que eu gostei Muito, muito mesmo Eu vou até ver se nessa Black Friday Eu compro o shampoo do grande E o condicionador tamanho grande Porque, assim, os meus já estão lá Bem levinhos De tanto que eu já usei Eles vêm com 50ml Mas, assim, tem um rendimento Muito bom, sabe? Muito bom mesmo Veja lá a minha resenha É... Outra dupla, assim Que eu acho, gente Incrível, incrível, incrível Poderia falar do trio aqui Mas... Vamos lá, né? Ressurrection Bad Red Gente, o shampoo é tão maravilhoso Todo mundo que já usou Esse shampoo desse milênio É uma coisa de outro mundo Especialmente aquelas pessoas Que estão acostumadas Com produtos nacionais Que limpam demais, sabe? Quando usa essa dupla aqui Se apaixona perdidamente Porque, realmente, É uma linha maravilhosa Essa ressurrection É pra um cabelo Que tá mais danificado Mas temos também Uma linha mais dia a dia Que é a recovery, né? Que, por mais que seja assim Que eu falo que é dia a dia Não é uma linha desprezível, tá? Não é uma linha fraca Então, eu acho que, assim Pra proposta da linha aqui Eu acho que o shampoo e condicionadores Fazem até mais Do que mesmo promete Então, promete ser Uma linha de hidratação E, realmente, é Tanto o shampoo quanto o condicionador São puramente hidratantes Eu tenho, assim Eu sinto tanto Por nunca ter usado a máscara, né? Ela saiu de linha Eu não cheguei a usar Não cheguei a conhecer É uma pena Mas, pelo naipe do shampoo e condicionador Já imagino que a máscara seria, assim Nossa Oitava maravilha do mundo Porque eu amo essa dupla, gente Quando eu não sei assim O que é que eu vou usar hoje Nossa, o que é que eu vou usar hoje Estou meio enjoada Sabe? Não quero aquele cheiro Super doce na minha cabeça Eu vou nessa dupla aqui E o cabelo fica bem brilhoso É, assim Aquela certeza que o cabelo Vai ficar brilhando mesmo Então, gosto muito Muito, muito mesmo Tem também aqui Dessa linha da bad head O de cabelos tingidos, né? Gente, assim É um cheiro de caramelo No momento eu não estou conseguindo usar Por causa do cheiro Porque é um cheiro bem docinho De caramelo E olha o que eu gosto Eu sou aquela pessoa Que usa pink sugar de meio dia Sou doida Mas, nesse momento Na minha gestação Eu não estou suportando Mas, a nível de tratamento Gente, é uma linha Perfeita 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 de nutrição Então, é aquela nutrição Que ao mesmo tempo Traz para a gente Aquela proteção da cor A efeito antioxidante Que a gente chama, né? Então, eu gosto demais Estou amando a bad head, gente Praticamente todos os produtos Que eu tenho Eu gosto muito, muito mesmo Especialmente os shampoos E os condicionadores, tá? Vamos falar aqui De produtos assim Que são um pouco mais caros Mas que valem também Muito a pena Vamos começar aqui Vou continuar aqui com vocês Com o Pro Longer Da L'Oreal Gente, esse shampoo No meu cabelo Ele é incrível Esse shampoo Ele é maravilhoso Ele já salvou Meu cabelo na praia Quando eu fiz a resenha Desse produto aqui Eu tinha, assim Passado já Uns dias na praia O cabelo estava assim O bagaço Vocês não acreditam Que o meu cabelo Fica bagaço Mas ele fica assim na praia Ele fica Nossa, todo ninhado Ainda mais agora Assim, cacheado, né? Mas, gente Eu me apaixonei Perdidamente Por esse shampoo E pelo condicionador Posteriormente, né? Porque quando eu trouxe a resenha Eu só tinha a máscara Então, assim Se você não gostou da máscara Assim como com a Gênesis Você tem uma grande probabilidade Tipo, 98% De probabilidade De amar o condicionador O condicionador Ele envolve o cabelo Assim, ele não deixa o cabelo pesado A máscara pode deixar, né? Ele não deixa o cabelo pesado Ele tem ceramidas Então, assim, gente É aquele selamento impecável Muito bonito Então, eu gosto muito Da dupla Pro Longer Shampoo e condicionador A máscara, assim Por exemplo Se eu só tivesse essa linha, né? Pra usar shampoo Condicionador e máscara Daria, sim Pra usar o shampoo E o condicionador No dia a dia E a máscara Uma vez por semana Pra dar aquela fortalecida A mais, sabe? Então, eu acho, assim Que é um trio Espetacular, na minha opinião Mas, falando de shampoo E condicionador Vale muito a pena O condicionador Complementa demais A ação do shampoo, tá? Que apesar dessa Dessa questão, assim De dizer que Ah, vai, né? Prolongar o cabelo O teu cabelo vai crescer Mas não é uma linha Antiqueda, tá certo? É uma linha Que vai ajudar a fortalecer O teu fio Dar flexibilidade Pra ele não partir Tá? Então, não é uma linha De reconstrução Super reposição De massa, não A arginina Ela não é Ela não tem, assim Esse super efeito De repor massa, sabe? Ela sozinha, não Mas, shampoo Condicionador Selamento Muito bonito Etapa de nutrição Pro condicionador Beleza? E vamos falar aqui Um pouquinho de nutrição Também, né? No caso Shampoo Eu acho mais dilatante E o condicionador Mais nutritivo Que é o All Soft Por isso que eu acho Que eles se complementam Eu sinto, assim Que os shampoos da Red Que eles têm um poder De limpeza um pouco maior Do que, por exemplo O shampoos da Da Kerastase Do que os shampoos Da L'Oreal Sabe? Até mesmo do que Da Vela Então, esse shampoo aqui Eu lembro que eu adquiri ele Eu ainda tenho o cabelo Mais progressivado Mas meu cabelo Já não era tão oleoso Porém, o cabelo Quando é progressivado Se você passa Por exemplo Primeiro D'Eftra Você passa um óleozinho Segundo D'Eftra Mais um óleozinho Depois ele vai ficando Bem pesado, né? Então, eu escolho Esse shampoo aqui Quando meu cabelo Tá bem carregadinho Por exemplo, gente Hoje meu cabelo Ele só tá aqui solto Porque eu lasquei Óleo nele, viu? Ó, vocês podem ver Que ele tá até assim Meio opaco, né? E tal Porque, gente Eu vou lavar amanhã Mas não poderia deixar De gravar esse vídeo hoje Porque senão amanhã Eu já não teria vídeo, né? Então, assim Por exemplo Pra eu lavar meu cabelo Amanhã Eu escolheria tranquilamente Esse shampoo aqui Independente da máscara Que eu fosse usar Independente do condicionador Que eu fosse usar Sabe? Então, assim Ele é um shampoo Mais limpante Mas ele não deixa Meu cabelo rangendo É uma coisa assim Incrível isso Incrível Porque 65 cabelo Tá bem limpo Se livrou ali Daquele efeito Build up Aqui de vários dias De óleo Mas ele não resseca Então, por isso Que eu classifico ele Como um shampoo Mais hidratante Já o condicionador Gente É maravilhoso De nutrição Nossa senhora Maravilhoso Mais uma opção aqui Pra quem não gostou Da máscara Que a máscara All Soft É aquele famoso Ou ama demais Ou você odeia Você fala Ah, nossa Gastei dinheiro em vão Então é um produto Que divide opiniões Mas o condicionador Muito incrível É muito sensacional Muito maravilhoso Tudo, tudo, tudo De bom Então foi essa aqui As duplas Poderia trazer aqui também Dupla de shampoo E condicionador De argã Da Keraziz Dupla de shampoo E condicionador De coco Da Keraziz Eu acho que assim Shampoos e condicionadores Da Keraziz Todos são bons Todos que eu já usei Da linha Moisturizing Daquela linha É Da linha de hidratação Também Então assim Eu gosto de todos Mas realmente Aquele que meu coração Bate mais forte É o da linha Repairing Tá E se você tem outras opções Aí já deixa aqui Nos comentários As opções Aí de produtos importados Que você assim Usou e faz Realmente o shampoo Com condicionador É uma coisa maravilhosa Mesmo sem precisar de máscara E se você tá chegando aqui Agora no meu canal Seja muito bem-vindo Já se inscreva Eu tenho certeza Você vai gostar muito Do meu conteúdo Mais uma vez gente Muito obrigada por assistir Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau